Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games. Estou trazendo um vídeo aí de teste em jogos no emulador Sudash, testei uns 8 jogos, tem alguns deles aí rodando a quase 300 FPS, bicho. Aí os jogos que eu acabei testando foram Contra, Operation Kaluga, o Crash Bandicoot 4, o Crash Bandicoot Sunny Trilogy, o Crash Team Race, também testei o Disney Illusion Slend, o Holonk Knight, Mario Kart 8 e Mario RPG. Se você gostar desse vídeo já deixa aquele like, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço a todos e fiquem aí com os testes. Fui! Vou te pegar! O que é isso? O que é isso? You can aim with more precision by holding down aim lock. We've accessed the weapon delivery network and we'll be sending frequent supply power. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapon types. Oof! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.